Foi só esquentar um pouquinho o tempo e as academias começam a ter mais movimento neste período. Tem gente que gosta de se exercitar durante todo o ano e não liga para a estação mais fria. A preocupação é mesmo com o bem-estar. As academias ficam bem movimentadas e tem frequentadores que acabam fazendo de tudo um pouco. Musculação, dança e outras atividades oferecidas pelo estabelecimento. Mantenha a saúde também, agora fica o calor, vestir uma roupa mais colada também mostra mais que a gente está malhando. Quem gosta e precisa de se exercitar tem que começar com as atividades aos poucos, principalmente para quem quer obter um resultado satisfatório. Os exercícios, sejam eles dentro ou fora das academias, tem que ser acompanhados por um educador físico. A gente acompanha os movimentos certinho, porque pode causar lesão, sobrecarga excessiva, os movimentos tem que ser bem executados. Então, cuidado, o professor está aqui para isso, orientar o aluno nesses cuidados. Mas quem frequenta a academia deve tomar alguns cuidados. Não fazer exercícios errados, excesso de peso e tomar cuidado com roupas e sapatos. Eles têm que ser adequados para cada situação. Quem faz a atividade física certinha, acaba tendo um resultado satisfatório. Eu comecei fazendo dança e eu era muito gordinha, né? Aí agora no verão estou tentando tonificar os músculos, para ficar tudo em cima no verão. As pessoas são bacanas, a gente tem bastante informação, eles ajudam a gente. É muito bom aqui. Música Música